Agora, no oferecimento de Bradesco, você fica com as notícias do mundo judaico, acompanhadas dos sempre afiados comentários de Rony Gotchuk. Boa noite, Rony. É, amigos, o tempo passa, mais para uns do que para outros. Como todo bom político, o presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, fala as coisas que as pessoas querem ouvir. Agora que o secretário de Estado norte-americano, John Kerry, está tentando retomar as negociações de paz entre a autoridade palestina e Israel, ele aproveitou para dizer que está muito otimista, porque o secretário é um homem interessado de verdade na paz. Infelizmente, os últimos 20 anos de negociações mostram sempre o mesmo padrão. Começá-las é mais ou menos simples. Chegar a um acordo é que é o problema. O ex-primeiro-ministro Barak Yasser Arafat, assim como Ehudolmerdi e o próprio Abbas, já estiveram sentados à mesa para negociar. Só para lembrar, no ano de 2000, em Camp David, Yasser Arafat achou pouco o retorno de toda a faixa de Gaza, 97% da margem ocidental, e uma fórmula para Jerusalém, que aquilo que fosse judaico permaneceria com Israel, e o que fosse árabe faria parte do Estado palestino. Em 2008, em Anápolis, nos Estados Unidos, o próprio Abbas recusou a proposta de Kudommer, que era a mais generosa que essa que eu acabei de mencionar. Agora parece que ficou pior. Já não há acordo nem sobre o que pode levar as duas partes à mesa de negociações. Segundo o próprio John Kerry, agora as partes querem saber de antemão quais são os parâmetros de negociação, como será a negociação e sobre o que se vai negociar. Existe uma espécie de ditado segundo o qual todo mundo sabe que caro o acordo vai ter, e o importante é colocar ambas as partes negociando. Se fosse verdade, o sonhado acordo de paz já teria saído. Nem todos os palestinos sabem ou concordam que áreas como Har-Romá, Gush Etzion ou Malé Adumim fiquem em mãos israelenses. Nem todos os israelenses sabem que dezenas de milhares deles terão que ser removidos de suas casas. Nem todos os palestinos sabem que o sonho de, aspas, voltar para Haifa, Jaffa ou Sfad precisa ser esquecido. E nem todos os israelenses sabem ou concordam que Jerusalém poderá não ser a capital indivisível do povo judeu. John Kerry tem que ser otimista, faz parte do trabalho dele. Mas o que está à frente é um milagre parecido com a abertura do Mar Vermelho. O que está a frente é um milagre parecido com a abertura do Mar Vermelho.